Aê, o magnífico tá no baile, DJ GP E aê, DJ GP da ZL O mar bravo de São Paulo, tá ligado? Para não, porra, deixa o bagulho fluir, GP, deixa a boca É isso, porra, então salta do começo esse bagulho aí, DJ GP da ZL DJ GP, DJ GP da ZL DJ GP, DJ GP da ZL DJ GP, DJ GP, DJ É o GP da ZL É o GP da ZL DJ GP, DJ GP da ZL Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Só falta lembrar de mim, deu pra tu pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Só falta lembrar de mim, deu pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Só falta lembrar de mim, deu pra não gostosinho Eu vou, eu vou, eu vou pro baile Eu vou pro beca O que, o que? Atrás de xereca Ela bota duas mãos no chão e pina o rabão de quatro Ela brinca, 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 brinca pra caralho Então sarra no menor Sarra no menor Sarra no menor Caí em cima do globo É o lança, olha o lança, é o lança É o lança, olha o lança Que não vá fora, não cansa Que não vá fora, não cansa GG, 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 PGP da ZL O lança, olha o lança, olha o lança Oh, o lança, o lança, o lança, o lança, o lança O lança, o lança, o lança Não se falou da ZL DJ Braga GG, 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 PGP da ZL É na handa do biribau que ela vai no pau Renan tá dormindo em paz, que ela vai no pão Passa de F8, seta, no pescoço cordão Magueira de mil, elas falam Disse dela Disse dela Ela quer só prazer em dobro, a safada quer ferido Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo O salseiro começou, então vem sentar gostosa Pode, 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 porcentinha criminosa Fica roça, roça, porcentinha criminosa na piroca Fode, porcentinha criminosa Pode, porcentinha criminosa Fica roça, roça, porcentinha criminosa na piroca Fica roça, roça, roça DJ Braga DJ, 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 DJ Aze, Aze 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 O bag de escuta no baile DJ, DJ, DJ Que os tempinho é feta, hein? Comatura! Damn, he was a sexy bitch A sexy bitch Vai começar a brincadeira Vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você vai ter de tal Vai novinha pela pele então Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai Passa porrada, buceta na bloca e arranjando essa puta safada Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai Passa, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai Passa porrada, buceta na bloca e arranjando essa puta safada Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhum eu só quero empurrar o saco Porra nenhum eu só quero empurrar o saco Porra nenhum eu só quero empurrar o saco Quando mais você fala, bateu, machuco sua xoxota Toma, Karen, toma A partir de agora a verdadeira putaria vai começar nessa porra, hein Ae, o baque de puta do baile, de TGP, tu tem que respeitar, hein Vão aturar Damn, he was a sexy bitch, a sexy bitch G, 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 Pena ZL Para não, porra, deixa o bagulho fluir, G, P, deixa, porra É o G, Pena ZL, né, caralho Não para não, caralho DJ G, Pena ZL Na roda da bala, na longa bala, a novinha tá por conta Então senta novinha zafada, te dou uma sentida e senta já tonta Você, você tá de imã, você, você tá de imã Ela prende a boceta com força na minha piroca sentando por cima Você, você tá de imã, você tá de imã Ela prende a boceta com força na minha piroca sentando por cima Aí novinha pode vir descendo com força Aí novinha pode vir descendo com força Com o copo na mão Vai com o beck na boca Vai com o corpo na mão, vem com o beck na boca Pra essa, pra essa novinha que gosta de revoada Pra a novinha que gosta de revoada Toma, 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 toma leitada Toma, 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 toma leitada Toma, 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 toma leitada Toma na checa, toma na cara Toma na checa, toma na cara Toma na checa, toma na cara Não para, não para, não para, não para Para, 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 para Para não, pô, deixa o bagulho fluir, GP, deixa, pô É o GP da ZN, né, cararo Não para, não para, não para Digestep, digestep, digestep era ZL Aí safada, esse é o GP do ZL Digestep, digestep, digestep era ZL No baile da 17, tá rolar a cachorrada No baile da 17, tá rolar a cachorrada O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Chegou, sou engajado hoje, vamo pra xing Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou mandar um pedinho pra te levar pra suíte Hoje sou cadu na doutinha pra naquele pique Vou mandar um pedinho pra te levar pra suíte Vou mandar um pedinho pra te levar pra suíte Putari aqui no baile, tá acontecendo Putari aqui no baile, tá acontecendo É bunda subindo, é bunda descer nela Jogando a rapeteu, catucando no teu Aca! Jogando a rapeteu, catucando naquele pique Jogando a rapeteu, catucando naquele pique Jogando a rapeteu, catucando naquele pique Eu fodeu, eu fodeu, fodeu filha do meu Põe só tudo, pega com tudo, sarra no menor que tá de igual que eu nasci turitão Põe só tudo, pega com tudo, sarra no menor que tá de igual que eu nasci turitão Sarra, sarra, sarra no menor que tá de igual que eu nasci turitão Só no menor, só no menor, só no menor que tá de cita Então só, só, só no menor, só no menor que tá de cita E aí DJ FIU, as pessoas seguem de mano DJ LS porra, mais um matar DJ FIU, DJ FIU, DJ FIU, DJ FIU, DJ FIU, DJ FIU Vocês queriam? Então Para não, pô, deixa o bagulho fluir, GP, deixa o GP da CL, né caralho Onde está? Onde está? O GP da Z O GKE DO. Caralho, eu tô sem camisinha, caralho, ela fode no pelo E que as menina aqui do baile tão fazendo a coisa louca Ela pega com a mão e coloca na chota Tira da chota e coloca na boca Ela pega com a mão e coloca na chota Tira da chota e coloca na boca Ela pega com a mão e coloca na chota Tira da chota e coloca na boca Hoje a vida é uou Isso, isso tá bom demais Joga pra frente, bola pra trás Puta, puta que pariu Os moleque é foda Passa divulgando Ó a droga, ó a droga, ó a droga Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega comigo, fazia Ela bota duas mãos no chão, hippie no rabão de quatro Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela não liga se tá no beco, ela não liga se tá na rua É na luz do luar, tá procurando aventura e pua Ela gosta de foder na brisa Ela gosta de trazer, amigo, as suas danutas não tive que fazer assim Quer dividir? Toma um pouquinho de piroca pra tu e xeréque pra mim Quer dividir? DJ G, DJ G, DJ P da Z Sobe e desce Pode viver preparada, na sequência da gacha e caixa Toma essa broma Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, tomar milagada Tô pra um baile muito louca, dançando com as tuas colegas Pra se esfregar com a xereca, esfrega, esfrega Ela pegou meu lança, abaporou Eu não ia enquanto a pisa bateu Ela pediu pra dar Ô piranha, vem fuder na onda do lança Ô piranha, vem fuder na onda do lança Ô piranha, vem fuder na onda do lança Para não, porra, deixa o bagulho fluir, GP, deixa, pô É o GP da GN, né, caralho uma só me deixa, pô mais prova, é não só lendo fai E aí, precisa, pega só lendo fai Só me deixa, pô mais prova, é não só lendo fai E aí, precisa, pô mais prova, é não só lendo fai Vamo pro beck escuro Apoia no muro que eu tinha As novinha que desci o baile elas tão sem medo No baile do GP da ZL elas tá sem medo porra Elas tão sem medo, fudendo no beck no pelo Elas tão sem medo, fudendo no beck no pelo Espírito e creche, a joelha que bate no poquete Espírito e creche, a joelha que bate no poquete Espírito e creche, a joelha que bate no poquete Espírito e creche, a joelha que bate no poquete Espírito e creche, a joelha que bate no poquete Oi vai novinha safadona tarada, vai fazendo a posição Vou catucando, catucatucando, vou catucando o teu bucetão Vou catucando, catucando, vou catucando o teu bucetão Para não porra, deixa o bagulho fluir em GP, deixa porra É o GP da ZL né caralho O changa, a joelha que bate no poquete SalamRes Beatles crição! SalamRes E a Ed de GP da ZL, o mais bravo de São Paulo Fala não, porra, deixa o bagulho fluir, GP, deixa... GG, GG, GG da ZL GG, GG, GG da ZL GG, GG da ZL Esse é o momento, essa é a hora Pode vir que esse é o momento, pode vir que essa é a hora Vai começar a chamada, escuta o papo do Quintim Vai começar a chamada, escuta o papo do Quintim Vai começar a chamada, escuta o papo do Quintim Vai começar a chamada, escuta o papo do Quintim Vai começar a chamada, escuta o papo do Quintim Vai começar a chamada, escuta o papo do Quintim GGG, 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 GGG PEDAZEL Se prepara novinha, que hoje tu pede a linha Senta, vem por cima e rebola, do jeito que você gosta Caralho gostosa, caralho gostosa Na onda tu vai de lado, na onda tu vai de lado Então se prepara e toma Fapum, 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 fapum Então se prepara e toma Fapum, 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 fapum Toma, toma Então se prepara e toma Toma, toma Toma, toma Se prepara novinha, que hoje tu pede a linha Senta, vem por cima e rebola, do jeito que você gosta Caralho gostosa, caralho gostosa Na onda tu vai de lado, na onda tu vai de lado Então se prepara e toma Fapum, fapum, fapum Então se prepara e toma Toma, 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 toma Ggp, ggp, ggp na zl